Fala pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda. Bom, nesse vídeo eu vou gravar um vídeo mais vlog pra vocês, porque eu tava pensando, eu tava refletindo sobre algumas coisas que passaram na minha vida, e uma delas, principalmente, é a minha mudança de vida para o marketing digital. Eu sei que no começo é muito difícil, porque eu passei por isso, muitos dos empreendedores passaram isso também, e eu gostaria de falar uma coisa pra vocês que seria referente a desculpas. Como assim? Você está trabalhando numa empresa, e você não dá desculpa que você não sabe fazer tal coisa, você não consegue, porque o medo vai ser de ser demitido, corretamente, não é o que acontece dessa forma nas empresas. E eu não entendo por que quando você começa a trabalhar por conta, você fala que não é capaz, você fala que não consegue. Se na empresa que você está trabalhando, você conseguiu a vaga, você está trabalhando como funcionário, você é competente no que você faz, no começo, não foi difícil? Com certeza foi difícil. E também, no marketing digital, não é diferente. Não é fácil você começar a dar o seu primeiro passo, e você começar a trabalhar com marketing de afiliados, porque você tem que entender como funciona, qual é a forma de você fazer vendas como afiliado, não é apenas você tacar o link na cara da pessoa, e falar assim, ó, compra aí e tal, mas sim, criar um valor, fazer um conteúdo de qualidade. E eu nunca, na verdade, hoje, eu tenho coragem de gravar aqui na frente das câmeras, normalmente eu peguei aqui, já liguei a câmera, já comecei a falar sobre isso, e eu comecei a falar aqui pra vocês sobre algumas coisas que eu estava pensando, que seria esse vídeo aí que estou gravando, que seria falar sobre não dar desculpas, tá? Uma das principais desculpas que eu vejo, que o pessoal fala, é que não tem dinheiro, tá? Que não tem condições de comprar um curso, não tem condições de iniciar. E no vídeo passado, eu já criei um vídeo exatamente pra isso, pra ajudar essas pessoas que não tem condições de comprar um bom curso, um treinamento aí, pra estar trabalhando com marketing, e assim ajudar essas pessoas que estão começando, dando o seu primeiro passo. e de certa forma, não precisa ter um curso exatamente pra você começar a ter resultados com marketing digital, não precisa ter curso pra vender. Assim, pra você aumentar, pra você escalar suas vendas, pode até ser, mas pra fazer a sua primeira venda, ou até mesmo, você conseguir uma certa renda extra, na verdade, até consegue, então necessariamente não precisa ter um treinamento, um curso aí, mas se você queira vender muito mais, e escalar o seu negócio, tornar o negócio de médio a longo prazo, e viver exclusivamente pela internet, sim, realmente tem que ter um curso, um treinamento pra você começar a vender, tá? E uma outra desculpa também que eu vejo, que a galera começa a dar aqui também no canal, ou como eu converso comigo no WhatsApp, é que eu não tenho equipamentos pra gravar. E é exatamente por isso que eu tô fazendo vlog agora, aqui com vocês, eu tô fazendo aqui, eu tô aqui na sacada da casa, né? Que eu vou mostrar até pra vocês aqui, ó. Sacada aqui, ó. Então, vou posicionar aqui. É uma sacada que é a luz natural, tá? Tem a luz lá da sala, que eu acendi também, mas normalmente a diferença que eu vou fazer é aqui na frente. E no máximo aqui é o microfone, assim, sabe? Que é uma de lapela. Você pode comprar pela internet aí, no mercado livre, ou na sua cidade, se for uma cidade grande, que venda microfone de lapela. Eu oriento que compre um, que eu vou indicar aí, vou deixar na descrição. Mas, normalmente, eu comprei até importado, tá? Esse microfone de lapela. É um dos melhores, já provei aí alguns, e na minha opinião, esse é um dos melhores. Então, assim, muitas pessoas pensam, tem que ter uma câmera pra gravar, uma Canon, sabe? O meu sonho é ter uma Canon 80D. Só que custa uns 4 mil, de 6 a 4 mil reais, mais ou menos, né? 4 mil eu falo porque é usada, tá? E é só o corpo, tá? Nem lente, nada. Então, é só o corpo. Então, muitas pessoas se travam nisso, falam assim, eu preciso ter um equipamento top, preciso ter uma softbox. Ó, isso daqui, ó, iluminação natural já tá ajudando muito na gravação. A única coisa que você precisa ter, na verdade, é coragem. Coragem de começar, não ter desculpas pra você começar no marketing digital e começar já do zero a 100 meses, sabe? Até minha cachorrinha tá aparecendo. Agora que eu vi que ela tá deitada aqui. A Mona Lisa. Dá um oi. Então, e... Sabe, muitas vezes as pessoas colocam muitas barreiras no caminhar que ela tá começando agora com o marketing digital que, na verdade, vinculam em prática. O que vai fazer a diferença realmente não é a câmera, tá? Não é... Vamos ver aqui, sei lá, a iluminação. Não é nada disso, sabe? Equipamentos. Na verdade, o que seria, pessoal? Seria o conteúdo. Se você ver um dos meus primeiros vídeos aí que eu fiz e também é um dos vídeos que mais bombou aqui no meu canal, que, ou se é o que mais bombou aqui no meu canal, foi um que eu gravei exatamente apenas com o meu celular sem a lapela ainda, tá? Eu não gravei sem nada. Eu apenas liguei o celular lá. Posicionei não tinha nem... Eu acho que não tinha nem tripé, sabe? Eu posicionei lá em cima da caixa. Sei lá o que eu fiz lá na época lá. E que eu gravava normalmente assim. Eu gravava, né? Colocava o celular meio equilibrando. E eu comecei a falar. Comecei a passar conteúdo pra galera. Comecei a falar sobre marketing digital. E o áudio, o vídeo não estava bom, sabe? Não estava igual a essa qualidade que esse celular é muito bom, né? Eu atualizei os meus equipamentos conforme o tempo, né? Até mesmo, eu futuramente vou mostrar o meu escritório que eu montei. O meu escritório fica mais ou menos pra lá, ó. Tá? Na... No corredor lá. Na verdade, era o meu antigo quarto, né? E eu transformei como escritório. Então, muitas vezes, a gente se limita, né? Pensando que precisa ter equipamentos, top equipamentos que vai fazer a diferença. Na verdade, não, pessoal. O segredo seria o conteúdo, tá? Eu tive sucesso no marketing digital. Tenho, na verdade, né? Porque eu trago conteúdo de qualidade pra galera. Eu não venho gravar qualquer coisa aí. Os vídeos que bombaram também foram vídeos de conteúdo. Durante muito tempo, eu gravei com o meu antigo celular, que era um S4. Não era uma coisa tão boa, mas também não era ruim. E... E assim... Eu peguei e gravei, sabe? O jogo peguei e editei lá no notebook. É uma das coisas também que... Eu acho que assim, seria necessário. Uma pessoa pelo menos ter um mínimo no notebook. Sei que muitos não vão ter, mas muitos têm celular, tá? Então, tem como você editar no celular, tem como você subir o vídeo no celular. Então, não precisa ter exatamente o notebook. Mas, pra ajudar vocês, quem tem condições, então, compre no mínimo o notebook futuramente, quando você começar a ter ganhos com o marketing digital. Mas, pra você começar, pra ter vídeos aí, ó. Você grava vídeos aqui no celular. Outra coisa também, que não precisa nem você aparecer. Até mesmo se vocês quiserem, que eu grave um vídeo falando sobre como gravar, fazer vídeos no YouTube, na verdade, sem precisar aparecer e sem estar falando também, com a sua voz mesmo. Então, você pode estar dando o seu like aí embaixo. Deixa o seu like aí embaixo, porque assim eu vou saber que você quer, né? Saber mais sobre esse tipo de conteúdo. Outra coisa também, se você queira saber alguma outra coisa sobre marketing digital, tem alguma dúvida, deixa o seu comentário também, que eu estarei respondendo em breve. É uma satisfação estar conversando com vocês. Eu sou muito grato por cada um de vocês, por estar inscrito aqui no meu canal, pelos likes aí. Eu sei que existem alguns haters aí que perseguem, começam a falar coisas aí pra mim, mas o que eu quero é ajudar cada um de vocês, tá? E não parem nessa questão, dessa desculpa de ah, eu não tenho equipamento, eu não... sei lá, eu não tenho dinheiro pra começar. No vídeo passado, eu fiz exatamente um vídeo que ensina passo a passo com ferramentas 100% gratuitas, que você não precisa ter, assim, grandes investimentos. no máximo você vai ter que ter um notebook e acho que só, só notebook. E criatividade também, né? Porque, na verdade, assim, você não paga nada pra você fazer aquela estratégia que eu ensinei no vídeo passado, até mesmo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu fiz, se eu não deixar, vocês me lembrem, tá? Então, é mais ou menos assim, sabe? Que você tem que levar em consideração que quando você for começar no marketing de afiliado, se você está começando, se você vai iniciar ainda, não fique me entrando desculpas, sabe? Fala que não é que você não tem condições, não tem dinheiro. Eu não tinha condições, o meu escritório eu montei do zero, sabe? Eu não tinha câmera, eu não tinha ar-condicionado, eu não tinha aqueles spots, né? Aqueles spots, aquela luz, aquele canhãozinho lá em cima, eu não tinha papel de parede, eu não tinha mesa, eu não tinha, sei lá, não tinha um monte de coisa, sabe? Que hoje eu tenho condições, eu não tinha lapela, né? Eu comprei a lapela. Então, pessoal, eu quero deixar para você isso, que o marketing digital é muito simples, tá? É muito simples você começar, é só você começar e ter a força de vontade e persistência. É isso que vai fazer a diferença e principalmente conteúdo, tá? Conteúdo de qualidade, isso aí todo mundo pode fazer. Conteúdos, você pode buscar na internet, pode fazer um vlog, igual eu estou fazendo aqui, sabe? Falar sobre as suas dificuldades e como você enfrentou as suas dificuldades no marketing digital, sabe? Eu fiz alguns vídeos sobre os meus 10 piores erros, alguns erros do marketing digital, faço vídeos também sobre isso e até mesmo vou fazer um pouco mais para frente sobre os meus erros, porque acho que é interessante você sempre estar renovando, né? Porque é um dos erros que sempre persiste, né? E para quem que quer crescer no marketing digital de uma forma gratuita, vendo vídeos no YouTube, é uma dica bem legal, você sabe para dar. Bom, então, isso aqui foi um vlog aí que eu estou gravando para vocês, eu gostaria que vocês ouvissem, tá? O que eu estou falando, dessem, colocassem em prática, na verdade, o que eu estou falando para vocês, porque é isso que vai fazer a diferença, né? Não é equipamento, não é dinheiro, não é nada que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença para você é a força de vontade, a persistência e a criatividade em criação de conteúdos, tá ok? Então, esse aqui foi um vlog, eu espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado você em ter feito esse vlog aí, né? Eu sei que foi bem simples, não foi nada assim de edição, eu só apenas liguei o celular e comecei a gravar, no máximo que tem de qualidade aí, é o celular, é um pouquinho bom aí, mas isso não vai fazer muita diferença se o conteúdo for top e a lapela aqui que melhora um pouquinho o som, né? E a iluminação aí de dia, né? Que está gravando, porque não vai gravar de noite também, porque senão vai ficar horrível. Então, essa é uma dica minha que eu dou para vocês e espero que vocês sigam também, tá? Coloque em prática, persista, que você vai ter sucesso no marketing digital. Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.